O Shazam é um menino de 14 anos Então de um menino de 14 anos Ele vira um homem fortão Cheio de poderes E aí ele não tá sabendo lidar com isso Porque é uma criança ainda Consegue virar um super herói E ele vai ter que saber como ele vai lidar com isso Vai ter que lutar contra os vilões Porque já diria O tio do Homem-Aranha Com grandes poderes e grandes responsabilidades Veja um pedaço do trailer A estreia segunda temporada Do Mundo Sombrio de Sabrina Pra quem não conhece a série Ela fez um sucesso absoluto Na primeira temporada que estreou no ano passado E ela é Uma versão mais pesadona Daquele clássico Sabrina Aprendiz de Feiticeira Vocês lembram dela? Que fez sucesso pra caramba nos anos 2000 Eu era super fã da Sabrina Mas ela era uma bruxinha muito do bem Era uma bruxinha light E essa versão da Netflix É uma versão pesada Uma versão sombria Uma versão mais bizarra E que mostra a Sabrina Spelman De 16 anos Onde ela tá naquela transição Entre ser uma humana E se tornar uma bruxa de verdade E na primeira temporada A gente viu que Ela tava chegando Na formatura No batismo negro dela Onde ela deixaria de ser Uma menina comum Pra ser uma bruxa E a gente pôde perceber Que ela tinha que lutar Com coisas Coisas Básicas Assim Como por exemplo Ela teria que deixar Os amigos humanos dela Pra entrar numa escola De bruxas Onde ela aprenderia mais Sobre o Senhor das Trevas E agora Nessa segunda temporada Vai mostrar uma menina Totalmente diferente Entendeu? A Sabrina Ela passou Pela formatura negra dela E agora Ela é uma pessoa Mais maligna Entendeu? Ela começou a gostar De ser malvadinha E ela vai fazer Coisas que a gente pensava Que a Sabrina Jamais ia fazer Na primeira temporada E ela vai Se render Aos desejos Aí, né? Porque ela tem Dividir dentro O namorado Dividir dentro Um colega Que é apaixonado por ela E esse colega Ele conhece muito Da família Spelman, né? Que a família Spelman É uma família Muito famosa No mundo dos bruxos E aí a Sabrina Vai mostrar Vai se mostrar agora Não como uma menina Mas ela vai se mostrar agora Como uma mulher Mais poderosa Vocês vão perceber isso Quando vocês assistirem Uma parte do trailer Vejam agora Uma parte do trailer I feel like I've been walking down this darker path. But maybe it's not so bad. She had a dark baptism. And there's nothing we can do to stop her. This is uncharted territory. Do you think you can handle it? Hello, Jerry! Hello, Mom! Jerry Fon! I can choose to be afraid of my powers or I can use them. Vocês perceberam aí a diferença da Sabrina da primeira temporada pra da segunda? Mudou completamente, né? É outra pessoa. Então, Sabrina... O Mundo Sombrio de Sabrina estreia nesta sexta-feira lá na Netflix. Vale muito a pena assistir essa série que é muito interessante. Pra quem curte um gênero de terror, mas assim, meio bizarrinho. Confiram sexta-feira e Shazam estreia hoje nos cinemas. Hoje é a pré-estreia. E amanhã já vai estar em todos os cantos pra todo mundo assistir sem precisar ir meia-noite pro cinema, né? Bom, por hoje é só. Semana que vem, quem vai voltar aqui no meu lugar é a Jussara e a Yara, que vão me dar uma super força, porque eu vou estar pleníssima de férias. Então, não se preocupem que a Quarta-feira tem programa com a Jussara e com a Yara, que vão me representar lindamente, porque elas mandam muito bem. Beijos e até a próxima!